boa tarde pessoal boa tarde minha gente olha só mais uma tarde aqui de caminhada estou mostrando aqui para vocês isso aqui é um curral é um pasto é um pasto aqui é onde as pessoas colocam os gados as vacas os bois para pastar isso aqui na época do inverno que é muito seco aqui na região fica muito seco o pasto muito seco a erva muito seca e eu acho que nessa época eles ficam confinados porque mato seco e aqui é nesse nesse passo fica geralmente quando chega o mês de setembro começa aí o período das águas pelo das chuvas então basta já começa a ficar verde é isso aqui ó é bem verdinho tá vendo essa aí ó bem verde e por dentro desse pasto passa uma rede de energia elétrica aqui ó rede de energia elétrica as pessoas aqui aqui a cerca aqui ao meu lado é só uma na frente é isso aqui que tem um pasto ele foi colocado foi plantado ali um pouco de cana para ajudar no suplemento dos animais e continua o pasto é até grande né é grande o pasto mas o perigo aqui é a rede da rede elétrica né passa aí ó rede elétrica passa por cima viação os fios eles passam por cima do pasto né certamente é essa terra aqui deve ser do próprio dono do pasto eu acho mas é isso aí temos aqui ó uma visão panorâmica do pasto do curral muito boa ali na frente eu vou mostrar para vocês é mais fica mais perto mas claro a rede elétrica aqui está toda a fiação como que passa ali é isso aqui vamos caminhando fazendo mais um pouco de caminhada aí é isso aqui ó um blogzinho aí para vocês vendo aqui as margens da da cerca as margens da cerca aqui cercado nós encontramos a essa planta aqui ó quem conhece a planta e quem conhece deixa aí nos comentários aqui ó é uma planta acredito que a maioria da das pessoas sabe que planta é essa aqui ó que ela tá cheia de flores e tem muito delas no meio muito mesmo delas no meio e mais eu vou mostrar aqui não só a planta está aqui muito mas muito e é isso aí Vamos lá. Vamos lá, Pedro. O cachorro está ali entrando no meio do milharal. Vem aqui, Pedro. Vem aqui, sai daí. Vem aqui. Aqui, minha gente, estou mostrando para vocês, daqui, ó, as várias torres, as bases da rede elétrica, né, que fica, que passa, e aqui, ó, olha só. Olha só essa fiação que passa por aqui. Vocês não podem estar ouvindo, mas daqui, a gente percebe, é, tipo, saindo uma faísca, alguma coisa, um barulho na rede. Dá até medo, né, é medo de passar por aqui, mas é isso, é isso aqui. A fiação. Ali é o fundo. Ali é o fundo, é, ali é o fundo, tem uma granja, tem uma granja, uma chocadeira de ovos. Porque aqui na região tem, é muito forte o setor avícola, o setor de aves. Então, várias empresas se instalaram aqui, né, é muito forte nesse setor, na região aqui. Desse lado aqui, ó, um plantio de milho. Essa é a época das águas agora, todo ano. Precisa aproveitar a umidade do solo e as chuvas e as águas para poder plantar o milho. O milho é uma planta C4. A planta C4, que ela absorve o gás carbônico por meio, né, da luz solar do, da fotossíntese. C4, isso que significa quatro moléculas de carbono. Ela faz aí, ele faz aí toda a sua, seu metabolismo. Através dessa rota. Quem é agrônomo sabe disso. E quem é agrônomo sabe, quem é agrônomo, sabe do que eu estou falando. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco mais desse plantio aí de milho. Aqui. E aí E aí E aí E aí O secado continua Há quase 10 minutos que eu estou andando aqui Mas está acabando, está terminando No final ali Isso aqui é um pasto rasteiro Olha só Olha só pessoal, olha só gente Olha só galera Quem conhece essa planta aqui Olha aqui o fruto dela Olha só Aqui ó Uma planta muito grande Muito grande Deve ter 5 anos ou mais Está aqui Olha só o rasteiro do ano Para se pegar Aqui rapaziada Está terminando O cercado É aqui ó Final do cercado Cercado aqui a minha direita E para cá A minha esquerda Não é o caminho que eu estava fazendo Não é o caminho que eu estava fazendo A minha esquerda E para cá Não é o caminho que eu estava fazendo Se alguém é do campo Se alguém mora em fazenda Se alguém mora em uma propriedade rural Fala aí Fala aí de onde você é O estado que você Você mora, que você reside Pode falar aí nos comentários E aqui eu vou mostrar Uma visão panorâmica para vocês Olha só A visão panorâmica É isso aí rapaziada Eu vou terminando por aqui Mais um vlog Aí espero no próximo Muito obrigado aí A visão panorâmica para vocês A visão panorâmica para vocês